Eu sou o Biano Beteiro, mas hoje eu vim aqui para me tornar o Enaldinho. E o que seria de um Enaldinho Beteiro sem a sua super viseira? Algumas pessoas sem cultura podem até dizer que isso daqui é um boné cortado. Mas eu vou dizer que... Não, isso daqui é uma viseira customizada. Customizada é mais cara, irmão. É só você pesquisar por aí. E agora que eu já me tornei o Enaldinho, eu vou lutar contra os monstros do Zap lá no universo dele. Porque pelo que me parece, o Zap levou ele para lá. Aí eu estou acordando de algum lugar sinistro. É um deserto ou algo assim. Eu já vi que tem uns dummies ali para nós bater. Tem um velhinho ali, ó. E aí, Barbudo, qual que é? Onde estou? Que você? Quem que é você, velho, hein? Fala para nós. Você está num mundo em ruínas, Enaldinho. O meu nome é Raro e eu sou um dos sábios. Ele é Raro, galera. Como eu vim parar aqui e como eu volto para casa? O Zap te trouxe até aqui com um portal interdimension... Estou falando, velho. ... Aí alguém me liga essas horas. Este mundo é perigoso. Tome uma arma para eliminar os monstros. Tá, ele vai dar uma arma para a gente, galera. Isso é bom. E ele falou que para a gente voltar, a gente precisa fazer alguma coisa aí. Acho que a gente vai ter que sair atirando em todo mundo aí na frente. Olha o Enaldinho. Ficou estilosa a skin dele. Lembre-se. Quando derrotar o Zap, volte para nos salvar da tirania desse monstro. Tá vendo, né? Tem que voltar para ajudar, né, Enaldinho? Não é só ir lá derrotar o Zap, né? Trine a mira nos espantares. Vamos pegar a arma clicando ali em cima e dando tiro aqui, ó. Eita, nós já viramos atiradores de elite do Free Fire aqui, ó. Enaldinho Fire, com você lutando contra o Zap. Ô, na moral, já percebi uma coisa muito importante que o jogo precisava ter. A hora que a mira chega perto do bicho, foca nele. Igual lá no Free Fire, você coloca a mira meio perto, ela já gruda no carinha já, né? Nossa, isso seria maravilhoso aqui, hein? Opa, aqui em cima. A gente vai atirar aqui em cima para abrir o portão, beleza. Tem uma grana aqui, galera. Eu vou pegar. O barulho é esse que eu estou ouvindo? Ô, galera, tem bicho aqui. Estou falando que tem bicho aqui. Ninguém quer me ouvir. Meu Deus do céu, gente. Olha o tamanho dessa estátua de Zap que tem ali na frente. Acho que tem que clicar aqui. Vai abrir o baú. O que eu vou ganhar? Mais uma arma? É isso? Pistola. Vamos equipar. E a gente tem o ninja. É o Enaldinho Ninja. Não quero Enaldinho Ninja, não. Quero o Enaldinho tradicional. Ah, aqui em cima a arma, ó. A gente tem uma nova arma para atacar aqui. E pelo que me parece, é por aqui que a gente tem que ir. Os tutoriais ensinando a gente jogar. Isso é bom para a gente não ficar tudo perdido no começo do jogo. O exército do Zap está em todo lugar. Ah, ó, viu, Maurelo? Olha o exército do Zap chegando. Vamos atirar nesse bicho aqui, andando para trás para ele não bater em nós. E pronto. Já conseguimos derrotar o primeiro monstro do exército do Zap. Olha, tem poções. Peguei duas poções que provavelmente serão para recuperar vida e munição. Provavelmente isso. Já que a minha arma ali em cima tem 50 tiros. Ah, e sim, recuperou. Porque eu voltei a 50 tiros. Eita, peraí. Meu amigo, o que está rolando aqui? A cidade está em ruínas. Será que foi os monstrão do Zap que destruiu tudo isso? Já vi que tem uns monstros ali. Vocês viram? Já vamos dar um jeito neles já. Opa, tem moedinha, moedinha eu quero. Eu vou pegar as moedinhas e vou fugir dos monstros, pode ser? Ai, meu pai amado, tem drone. Ô, drone, peraí. Peraí, não, drone, peraí, peraí, velho. A gente tem que conversar. Você tem que ficar parado, drone, senão eu não vou conseguir te atirar. Ah, tá, mano, eu não acerto um tiro nesse negócio. Ô, dono do jogo, por favor, coloca o negócio para a mira focar no bicho. Vai ajudar muito. Fica muito difícil acertar o bicho assim, gente. Finalmente acertei, perdi 50% da minha vida no segundo monstro que apareceu na minha frente. Ah, tem mais um vindo. Ô, bicho, espere só eu ajustar a minha mira em você, aí você já vem me atacar. Espera só um pouquinho, tá? Ainda bem que ele não me ataca, acho que ele tem que conseguir me alcançar. Opa! Olé, não foi dessa vez. Olé, não foi dessa vez também. Vai na cabeça do bicho. Aê, boa, GGza. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa bem legal com essas moedas aqui ainda. Vamos descobrir depois. Só achei divertido essa parte de ficar pegando moedinha. Ah, não, mano. Tem dois drones vindo. Você tá de zoas. Já me acertou. Tá, eu preciso acertar o momento que esses drones atacam. Pra mim tentar desviar desses ataques aí. Ai. Ai. Nossa, consegui. Meu pai amado. Vai ser difícil, hein? Podia ter uma maneira de eu pegar um pedaço de pau e dar nesses drones e fazer eles voar pra longe. Pelo menos não precisava acertar a mira. Opa! Consegui destruir um GGzaço. Meu pai amado. Que difícil, cara. Vamos acertar esse. Aê, quase. Ai, ele me acertou. Tô com 30% de vida, GG. Consegui. Eu preciso, urgente, pegar poçãozinha pra recuperar a vida. Opa! Aqui tem alguma coisa. Ó, 17 de bala. E, opa, subiu a vida. E subiu a munição. Ótimo. Essa moedinha aqui, alcançamos ali. Ah, vamos dar a volta por algum lugar que a gente consiga subir em cima desse ônibus aqui. Aí a gente consegue pegar. Eu vou ter que ignorar essas moedinhas por enquanto, porque eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Tem um drone gigante ali. Se eu ficar aqui, ele não me acerta. Ai, meu pai. Ele me acertou. Ai, ai, ai. O que que eu faço? Vamos com calma esperar o momento certo pra atirar, porque senão ele vai me matar, galera. Olha a minha vida como que tá. 20%. Se ele me der dois tiros, eu vou morrer. Melhor eu ficar escondendo aqui atrás do ônibus e ir atirando nele. E assim eu vou conseguindo derrotar ele. Ó o tamanho desse drone. Você tá de... Ô Zap, você tá de brincadeira comigo. Onde que você comprou um drone desse, filho? Me indica aí que eu vou comprar um lá também, pra ficar aqui junto comigo te atacando, seu cachorro. Pera aí, galera, que eu consegui derrotar ele. E agora apareceu um prêmio aqui pra mim. Uma peça do portal, GG. É uma peça do portal pra ele voltar pra casa. Nossa, isso é muito importante. Eu preciso recuperar minha vida. Ó, você podia ter dropado alguma coisa de vida aqui pra mim, né, irmão? O baú já tá aberto, beleza. Agora a gente vai pra onde? Pra lá eu acho que não é não. Talvez seja pra cá. Tem moedinha, talvez seja o lugar, né? É por aqui mesmo. Agora eu tô em uma situação muito difícil. Porque eu tenho 20% de vida. E se aparecer aqueles drones chatos que eu não consigo atacar, vai ficar ruim pra mim. Porque eles são difíceis de derrotar. Ah, amarelo, o que que tem lá na frente? Tem um troço tudo azul lá. E tem um laser vindo do céu. Será que é por ali que eu vou pra casa? Opa, as poçãozinhas lá olhando pra mim. Meu Deus, o que é isso? Uma cobra? Ai, meu Deus, é uma cobra, velho. Ela vai vindo em mim aqui? Ai, pra onde que ela foi? Foi socorro, ô cobra. Aí, saiu. Eu ia pedir isso mesmo, que ela saísse de dentro da terra. Ataca essa cobra. Vai, Biano. Vai, Analdinho Bertelo. Ataca. GG, consegui. Meu amigo, quase morri do coração aqui. Mas nem é tão difícil assim derrotar essa acroba. Alguém podia dar uma bacia pra ela. Daí ela fazia acrobacia. Tá, beleza. Eu acho que já deu o vídeo. Muito obrigado quem se inscreveu no canal. Seja bem-vindo. Quem deixou o like, valeu. Ah, não, tem uma acróbola me batendo aqui. Eu vou... Pera aí, eu vou pegar uma bacia. Opa!